Moradores do Icuí Guajará protestam contra a falta de condições no bairro. Preço do açaí volta a registrar alto em feiras de Belém. Cresce em homenagem a Zilda Arnes é inaugurada em Jiparaná. Carinhos em excesso a animais domésticos podem ser prejudiciais à saúde. Logistas esperam crescimento moderado nas vendas do Natal. Milhares de voluntários se dedicam à melhor qualidade de vida dos mais necessitados. E jovens de comunidades ribeirinhas recebem o sacramento da crisma. Agora, no Nazaré Notícias. O feriado na capital paraense foi de mobilização para os moradores do bairro Icuí Guajará. Eles se reuniram para protestar contra a falta de condições naquela região. A concentração dos moradores aconteceu em frente à paróquia Santo Inácio de Loiola, no bairro do Icuí Guajará. A mobilização foi organizada pela Pastoral da Juventude da região episcopal de São Vicente de Paula, em parceria com as pastorais sociais da paróquia Santo Inácio de Loiola. Com o tema Juventude Pé no Chão e o lema Por um Reino Melhor, jovens e moradores da área mostraram quais as maiores necessidades do bairro. O bairro do Icuí é um bairro que sempre foi abandonado pelas autoridades. Tudo no Icuí é precário. Questão de saneamento básico, questão de saúde, educação. Mas o que mais é precário no Icuí é a questão da segurança. É um bairro realmente muito violento. Essa mobilização da juventude é uma mobilização cristã, em que a comunidade, as duas paróquias, a paróquia São José, a paróquia de Santo Inácio e Loiola, assim como todas as paróquias da região São Vicente de Paula, a juventude se desloca para cá para reivindicar aqueles direitos que são direitos próprios da cidadania. Segundo esse movimento, ele é importante porque é um momento assim também de evangelização. É um momento em que a comunidade, a juventude da comunidade pode se reunir, pode celebrar sua vida, pode celebrar a presença de Deus no meio da juventude. A mobilização também é em apoio à campanha nacional contra o extermínio de jovens. Segundo os moradores, o bairro necessita de mais segurança pública e com mais agentes nas ruas, os altos índices de violência na região poderiam diminuir. Ela é em apoio à campanha nacional contra a violência e o extermínio de jovens, que fez-se necessária diante do número imenso de jovens que vêm morrendo, que vêm matando, que vêm se entregando ao crime. Os mais afetados pela violência são os jovens. Os dados mostram que quem mais morre no Brasil são os jovens, preferencialmente do sexo masculino e negros. Padre Evandro Fonseca, responsável pela paróquia Santo Inácio Loyola, explica que a presença da igreja na comunidade e em mobilizações como essa é de extrema importância. Esse envolvimento da igreja em questões de ordens sociais, ela diz respeito porque é o próprio católico, é o próprio cristão católico que vive nessa situação de abandono, às vezes sem condições mínimas de vivenciar a sua vida pessoal, como cidadão. Então é importante que a igreja participe deste momento como seja uma porta de solidariedade, seja uma porta em que as pessoas possam se unir, outras instituições possam se unir com a igreja para poder gritar também pela situação de abandono em que muitos vivem. A inadimplência do consumidor caiu 1,5% em outubro em relação a setembro. É o segundo recuo seguido do índice após seis altas consecutivas, segundo o levantamento do Serasa, divulgado hoje. A diminuição do ritmo inflacionário, a manutenção das taxas de desemprego e patamares baixos e o crescimento moderado de endividamento do consumidor contribuíram para amenizar a inadimplência das pessoas físicas. Um item indispensável no cardápio do paraense, o açaí, volta a registrar alta nas feiras de Belém. Segundo uma pesquisa feita pelo Diese Pará, o fruto registrou alta acima da inflação, com 7,3%. O maior reajuste foi no açaí tipo médio, que era comercializado a R$ 9,71 o litro e passou a ser vendido a R$ 9,82. O açaí tipo grosso, que era vendido a R$ 13,30 o litro, agora comercializado a R$ 13,78. O açaí tipo fino manteve o mesmo preço. O único que registrou queda nos preços foi o açaí do tipo papa, que é atualmente comercializado com preços entre R$ 14 e R$ 20. O Pará é o estado da região norte que mais gerou empregos formais no setor do comércio. A pesquisa teve por base dados oficiais do Ministério do Trabalho nos últimos 12 meses. O Pará apresentou um saldo positivo no setor comércio de 12.700 postos. Ainda segundo o estudo, em setembro, o setor gerou 971 postos de trabalho e um crescimento de 0,55%. Durante o mês, foram feitas cerca de 7.740 novas admissões. Com juros em queda, muitos investidores estão correndo para títulos prefixados de renda fixa, que são uma opção bastante interessante nesses períodos. Vamos ver por quê. O que são títulos de renda fixa? São investimentos que pagam em períodos definidos no momento da aplicação, remuneração que pode ser definida imediatamente, prefixada, ou no resgate, pós-fixada. Para ficar mais simples, vejamos da seguinte forma. Quando o poupador aplica em renda fixa, ele está, de certa forma, emprestando seu dinheiro ao emissor do título, que pode ser um banco, uma empresa ou governo. E por que, nesse momento da economia, taxas prefixadas estão sendo a principal escolha? Vamos imaginar assim. A taxa de juros está em um patamar e as negociações de investimento em renda fixa seguem os parâmetros do mercado no momento. Se a taxa de juros cair, o mercado começará a pagar menos pelos investimentos, mas as aplicações pré-estarão com a rentabilidade definida em padrões mais elevados. Ou seja, mercado com previsão de queda, investimento pré-fixado. Mercado com previsão de alta, investimento pós-fixado. Existem diversas aplicações em renda fixa. Conheça algumas delas no meu blog, www.pedrorloureiro.com. Até a semana que vem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda, a fabricação e a importação de alimentos e bebidas à base de aloe vera. Segundo a avisa, não há comprovação da segurança do uso do componente e nem registro para esse fim. A restrição já foi publicada no Diário Oficial da União. A aloe vera é uma planta mais conhecida como babosa, usada em produtos para o cabelo. Recentemente, ela também era concentrada e encontrada em bebidas e alimentos, inclusive com função de emagrecimento. O uso da planta é regulamentado apenas como aditivo na função de aromatizantes. Crianças de 0 a 5 anos da cidade de Jiparaná, em Rondônia, tem agora a oportunidade de estudar, receber carinho e alimentação. Foi inaugurada na cidade a creche Zilda Arnes. A manhã desta meninada foi bem diferente. Aqui eles cantaram, trocaram informações, lancharam e aprenderam coisas novas. Mas o que as líderes da pastoral faziam na creche? Elas receberam o convite da diretora para ir à instituição ensinar às crianças de 4 a 5 anos quem foi Zilda Arnes e por que a creche tem esse nome. Eles estão aqui fazendo esse trabalho bonito, vamos falar um pouco também sobre a alimentação, sobre o trabalho da pastoral. Inaugurada em 19 de abril, em um bairro carente de Jiparaná, a creche recebeu como homenagem o nome da doutora Zilda Arnes, que faleceu em janeiro de 2010 após um terremoto. Ela era fundadora da pastoral da criança, que tinha como princípio defender e promover crianças, gestantes e idosos, em uma sociedade mais justa. E esta foi a história apresentada a esses pequeninos para que eles pudessem propagar as atitudes desta grande mulher. Através do trabalho da doutora Zilda, a gente tinha uma mortalidade infantil muito grande, né? E a gente viu que esse número diminuiu muito. E a tendência é diminuir mais com o trabalho que a gente realiza. Emily tem 5 anos e se alguém lhe perguntar quem foi Zilda Arnes, ela terá resposta na ponta da língua. Aquela que cuidava das crianças. Após conhecerem um pouco da história da pastoral da criança, eles foram convidados a aprender como preparar o soro caseiro. Basta colocar um copo com 200 ml de água, duas medidas de açúcar e uma colher de sal. Então antes que o mal cresça, a gente com uma medidinha simples, né, que é a do soro caseiro, a gente consegue salvar a vida dessas crianças. A pastoral da criança desenvolve ações de saúde, nutrição, espiritualidade e cidadania, de forma ecumênica nas comunidades pobres. Essas atividades visam promover o desenvolvimento integral das crianças, desde a concepção aos 6 anos de idade, até a melhoria da qualidade de vida das famílias. A gente visita as famílias, a gente fala um pouquinho da pastoral, visita a criança, a gente procura saber se ficou doente ou não e faz o convite para ele vir para a pesagem. A gente serve um lanche, tem uma tarde de lazer e é muito bom. O Tribunal Superior do Trabalho condenou o hotel de Selva, Ariaú Amazon Towers, a pagar a indenização de 300 mil reais a um grupo de 34 índios do Amazonas. A decisão reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o hotel e os índios desde 1998. A indenização é por conta de apresentações de rituais indígenas aos turistas, dano moral, constrangimentos e utilização indevida da imagem dos índios em campanhas publicitárias. Segundo o Ministério Público, a remuneração dos índios era uma cesta básica e um cachê de 100 reais por apresentação para todo o grupo. Reconhecido no exterior como o maior complexo hoteleiro da floresta amazônica, o hotel fica a cerca de 60 quilômetros de Manaus. E você acompanha a seguir. Carinhos em excesso a animais domésticos podem ser prejudiciais à saúde. Lojistas esperam crescimento moderado nas vendas do Natal. Milhares de voluntários se dedicam a melhorar a qualidade de vida dos mais necessitados. E jovens de comunidades ribeirinhas recebem o sacramento da Crisma. Belém cedia hoje e amanhã a segunda reunião técnica do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia. O objetivo é criar um espaço estratégico de integração das entidades públicas de meio ambiente da região e da interação com o governo federal. O encontro faz parte da programação do seminário A Caminho da Rio+, 20. No evento estão previstas palestras com diversos especialistas em meio ambiente de várias instituições do Brasil, Equador e Bolívia. O evento acontece no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Você tem animais de estimação em casa? De acordo com veterinários, carinhos e afagos em excesso podem ser prejudiciais à saúde do animal e também do seu dono. Ter bichos de estimação é comum. Para mantê-los com saúde é necessário que os animais estejam sempre limpos e bem alimentados. O cuidado e a atenção devem ser constantes, principalmente se eles dividirem o mesmo espaço que as pessoas dentro de casa. Sem estes cuidados básicos, a convivência e o contato físico podem se transformar em problemas de saúde. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente adquire um animal é se a gente tem tempo, se a gente tem dinheiro, se a gente tem espaço, se a gente tem atenção e se realmente a gente quer um animal. Não é só ver o filme e sentir um dálmata e eu vou comprar um dálmata. Então, precisa ter responsabilidade, que é chamado posse responsável. E por isso que é importante a gente ter algum determinado tipo de comportamento no qual não mude o instinto animal. Porque quando a gente humaniza demais o animal, que é quando as pessoas tratam como criança um animal, você desvia o comportamento. Há um desvio do comportamento. E o animal começa a ter insegurança, o animal começa a ter ansiedade, aquele animal que rói, destrói coisa, agride pessoas estranhas, entendeu? Pensando na saúde dos animais de estimação e dos donos, o Ministério da Saúde anunciou que a partir de agora, os médicos veterinários devem fazer parte dos núcleos de apoio à saúde da família. Os núcleos, também conhecidos como NASF, fazem parte de um programa que pretende aumentar o acesso da população à saúde básica. O objetivo da inclusão dos médicos veterinários é diminuir a quantidade dos casos de zoonoses, ou seja, doenças que são comuns a homens e animais, como por exemplo, a raiva e a toxoplasmose. Essa é uma luta antiga da classe veterinária em participar, não só pela questão de educação, educação que eu digo é explicar, informar as pessoas, no caso de toxoplasmose. Tem pessoas que, mulheres gestantes que vêm na clínica querem dar o gato, querem sacrificar o gato, porque pode ter toxoplasmose. As pessoas precisam saber que tem informação e precisam ser informadas para não cometerem erros ou fazer mal para os animais. Então, é fundamental a participação do veterinário, não só para a informação, mas também para ajudar no diagnóstico de várias enfermidades, que a participação do veterinário é importante. Então, é fundamental, eu acho que foi um grande ganho para a saúde no Brasil a participação, essa chegada do veterinário junto do núcleo. Cláudio é dono de xirra de 10 anos. Além dela, ele tem mais três cachorros em casa. Para ele, a relação tão próxima entre os bichos e os donos pode ser prejudicial para a saúde. Mas, mesmo assim, ele não pensa em mudar os hábitos da família em relação aos animais. Nós temos quatro cachorros, a xirra é a única que fica mais dentro de casa, por ser a mais antiga, está com 10 anos, então ela dorme dentro do quarto. Ela tem o lugar dela de dormir, mas não dá para evitar que, quando a gente se distrai, ela às vezes sobe na cama ou no sofá e acaba participando assim também. O veterinário explica que o contato tão próximo entre o homem e os animais pode ser prejudicial para a saúde de ambos. O animal, por mais limpinho, asseado que ele seja, ele carrega uma flora na pele dele, uma flora bacteriana na boca dele, em volta do ânus, em volta dos seus órgãos genitais, ele tem uma flora bacteriana própria, que não é do ser humano. Então, esse tipo de contato, você pode desencadear problemas dermatológicos, até de saúde para uma pessoa que não tenha esses limites. Hoje, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está visitando o Rio Grande do Sul, durante o 23º Festival de Turismo de Gramado. O sírio maior manifestação religiosa do mundo, que reúne mais de 2 milhões de pessoas todos os anos, foi escolhido pela Companhia Paraense de Turismo como tema central do estande, que representa o estado do Pará. A imagem peregrina fará três cortejos na cidade gaúcha e ficará disponível para a visitação da comunidade católica e dos visitantes do festival. Flávio Américo, membro da diretoria da festa, e o padre Silvio Jacques, da Basílica de Nazaré, acompanham a imagem. Com a proximidade do Natal e do Ano Novo, os lojistas esperam um crescimento moderado nas vendas. A previsão dos lojistas para as vendas de Natal e Ano Novo deste ano é de aumento moderado, 5% maior que o ano passado. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, os consumidores não devem gastar muito, afinal, a maior parte do 13º salário será utilizada para pagamento das dívidas. Ainda segundo a Confederação, o consumidor está mais contido em relação às compras de fim de ano. Já a Confederação Nacional de Logistas e Varejistas espera um crescimento de 7% nas compras de Natal. As vendas natalinas de 2010 contabilizaram um aumento de 10% sobre as vendas do Natal 2009. Para dar conta à maior movimentação de pessoas no comércio, à medida que se aproximam o Natal, a estimativa de contratações de empregos temporários é de até 180 mil novos postos de trabalho. O número de municípios onde os domicílios tinham maioria de pretos e pardos aumentou 7,6 pontos percentuais entre 2000 e 2010. A constatação faz parte do mapa da população preta e parda no Brasil, segundo indicadores do Censo de 2010. Em mais de mil cidades, pretos e pardos eram mais de 75% da população. O estudo foi elaborado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os coordenadores da pesquisa acreditam que os indicadores foram influenciados pelo processo de valorização da presença afrodescendente na sociedade brasileira e pela adoção de políticas afirmativas. O voluntariado é uma missão adotada pela Igreja como evangelizadora. No Brasil, milhares de pessoas se dedicam a melhorar a qualidade de vida dos mais carentes. Nesta época do ano, redobram as ações de ajuda. Os desafios da violência, da pobreza e da fome impõem à sociedade civil e religiosa medidas para melhorar a qualidade de vida de quem passa por alguma necessidade. Foi pensando assim que Tânia decidiu agir. O trabalho com a família e com a sociedade é muito importante. Ela se dedica há cinco anos às atividades da Pastoral da Criança no interior de São Paulo. Os trabalhos sociais aliados à fé e à boa vontade ajudam a melhorar a qualidade de vida de milhares de pessoas carentes em todo o Brasil. E com a proximidade do Natal, esses trabalhos se intensificam. É como se a gente estivesse festejando o Menino Jesus em cada criança que a gente acompanha, né? Então é um momento para a gente coroar o ano inteiro de trabalho da gente. Num lugar simples e com apoio da comunidade local, ela arrecada brinquedos e roupas para presentear cerca de 130 crianças. Então isso auxilia, então, ao ser humano, a ele também a se promover como pessoa humana, né? Isso é importante para nós, é importante para a Igreja porque nós estamos, assim, evangelizando, ensinando as pessoas também a buscar a Deus. A ação pastoral da Igreja no Brasil se orienta pelas exigências do serviço, diálogo, anúncio e testemunho. A solidariedade se concretiza no serviço ao próximo. Nesse local, voluntários se dedicam a 25 atividades de amparo a pessoas carentes. E em um desses projetos, Maria já aprende os primeiros passos para se tornar uma profissional. É uma oportunidade estar dando para o povo, né? Mais carente, que às vezes por aí é mais caro mesmo. E aqui a gente ajuda a comunidade, a comunidade está ajudando a gente, né? O Natal é o dia do ano mais celebrado pelos povos cristãos e é a festa da vida e do amor. Para Tânia, é uma excelente época para definir a vida, promover a paz e melhorar a sociedade. É aquela coisa que brota do coração mesmo, sabe? Eu me sinto realizada. Acho que se não fosse a pastoral, eu estaria dentro de casa muito triste. A partir desta sexta-feira, o Papa Bento XVI realizará uma viagem ao Benin. Durante três dias, o Papa encontrará a comunidade civil, política e eclesial do país africano. Um dos pontos altos da visita será no domingo, quando entregará aos bispos africanos o documento final da Segunda Assembleia Especial para a África do Sínodo dos Bispos, que aconteceu em outubro de 2009, no Vaticano. Esta é a segunda viagem de Bento XVI à África. Em março de 2009, o Papa Bento XVI esteve em Angola e nos Camarões. A ilha de João Pilatos, no distrito de Outeiros, esteve em festa no último final de semana. Os jovens das comunidades ribeirinhas receberam o sacramento da Crisma e firmaram um compromisso importante com a Igreja. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, foi até a ilha de João Pilatos no último final de semana com um objetivo muito especial. Na saída de Outeiro, ansiedade. A equipe se organizou na lancha da comunidade Maradentro para os próximos 30 minutos de viagem. Ao desembarcarmos na ilha, uma pequena caminhada até a comunidade São João Batista da Conceição. Lá, os crismandos já aguardavam ansiosos para receber mais este sacramento de iniciação cristã. É uma sensação muito grande, de muita alegria para a gente aqui da ilha, que pela primeira vez teve sacramento aqui na Crisma. E a gente está muito alegre por isso ter acontecido aqui na ilha. O trabalho de catequese que preparou os 25 jovens crismandos para este momento foi realizado na comunidade de São João Batista da Conceição, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Ilhas, em Outeiro. Era lá que até o ano passado os ribeirinhos recebiam o sacramento. Agora eles são crismados aqui, na própria comunidade, perto da família e de amigos. Muita alegria. Só festa mesmo que o coração transborda, né? O fogo do Espírito Santo, como a gente fala, transborda o coração mesmo porque é um momento único em nossa comunidade. Durante a celebração, os jovens crismandos renunciaram a todo o mal e renovaram a fé em Deus. O que nasceu da Virgem Maria, apareceu e foi sepultado, recitou dos mortos e subiu aos céus? Cris! Com o braço direito envolvendo os afilhados, os padrinhos apresentavam os crismandos no altar, para que recebessem o sacramento da Crisma. Recebem por esse sinal, o Espírito Santo e o Dom de Deus. Léa faz parte da comunidade Maradentro, que realiza importante trabalho nas ilhas, e não escondia a alegria de ser madrinha. Ser madrinha é sempre renovar em nós o dom recebido. E é uma responsabilidade no sentido de continuar acompanhando essa pessoa, para que ela continue firme na fé. Você participa também da comunidade Maradentro, né? Então, como é esse trabalho? Bom, a comunidade Maradentro, desde que ela chegou aqui em Belém, nós já começamos a fazer um trabalho nas ilhas, de missão, de evangelização. E esse ano que nós estamos, foi um ano muito especial, porque nós tivemos aqui a celebração da primeira Eucaristia e da Crisma, e nós vamos ter em Jamassi, casamentos comunitários, que assim, para nós é uma grande alegria. Ver as pessoas da ilha é se comprometendo com a igreja, é uma grande alegria para nós. Dom Alberto Taveira Corrêa se mostrou feliz com tantos jovens crismados. Eu vim aqui hoje para expressar esse coroamento de um trabalho bonito, de preparação de primeira comunhão e de Crisma. É uma satisfação muito grande e, mais do que tudo, o desejo de que essa celebração frutifique em vida, santidade, para todos aqueles que aqui vivem. Por fim, em uma manhã ensolarada de sábado, um pedido muito especial foi feito, e um compromisso importante, firmado. Então eu pedi a eles que, de cada um dos crismados de hoje, nasça pelo menos um novo crismado ou crismada no próximo ano. É o compromisso que assumiram comigo. E eu voltarei aqui, se Deus quiser, para dar o sacramento a esse novo grupo, que será fruto desses que receberam o sacramento neste ano. Eu pretendo assumir os nossos compromissos na igreja, ajudando, convidando outras pessoas para participarem, ajudando na igreja, porque for preciso. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Tchau! Tchau!